A Lerb Tencourt marcou presença como clarinetista solista no concerto de encerramento do primeiro estágio da Orquestra, Padre Manuel de Azevedo da Cunha, que ocorreu no auditório da Escola Básica e Secundária da Calheta, na Ilha de São Jorge. Segundo o compositor e músico, esta é uma forma de motivar os músicos num repertório 100% açoriano que fortalece a união de músicos na Ilha de São Jorge. Bem, para já, isto devia, todos os conselhos terem a hipótese de fazer isto, porque como deu para ver, os músicos estavam motivadíssimos. E músicos motivados significa que a música vai resultar sempre. Depois de ter a hipótese, ter o António Rosado a trabalhar connosco durante estes dias foi fenomenal. Para mim, poder ouvir e tocar a minha música foi espetacular e eu penso que são estas atividades que vão fazer com que as filhas harmónicas não morram e que possam surgir, além das filhas harmónicas, estes grupos que servem uma união saudável de músicos de diferentes filhas harmónicas desta ilha. Este estágio foi também uma oportunidade para todos os envolvidos partilharem momentos musicais e convívio que culminou com o concerto de encerramento. Mas, acima de tudo, fazer perceber a eles que é possível sempre chegar mais longe. Às vezes eles têm os receios, os medos. Não, esta partilha é mais para dizer isto não é um bicho de sete cabeças. A música é boa, é bonita, se tiveres vontade, se tiveres empenho, tens tudo para chegar lá. E estes dias foi muito bom porque nós conseguimos sentir todos iguais e todos parte do mesmo grupo. O que significa que eles saíram daqui se calhar com mais vontade de continuar a fazer música ainda. Acima de tudo, segundo o compositor Epicarotto, esta foi uma celebração musical especial nos seus 40 anos de música e nos seus 25 anos de mestre. Ao nível pessoal, foi uma realização, eu estou a fazer 40 anos de música este ano, estou a fazer 25 de maestres e portanto eu também quero celebrar a música. E eu penso que são estes eventos e esta noite foi isso mesmo, uma celebração de música com gente que gosta, com gente que quer trabalhar, quer evoluir e isso vale tudo a pena. Hélder Petencurte após o concerto de encerramento do primeiro estágio da Orquestra Padre Manuel de Azevedo da Cunha, na Ilha de São Jorge. Em época que o Menino Mija, a Rádio Ilhéu deseja a todos os Ilhéus, imigrantes, açorianos e portugueses, um feliz 2024. E aí 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 E aí